Olá a todos, então, faz tempo que eu não faço vídeo para colocar no canal, então hoje vamos de um unboxing, né? Comprei aqui uma câmera Atrio, HD mesmo, não é uma modelo que filma em Full HD, que também está ao dobro do preço, né? Também tem um modelo que filma em 4K e vamos ver, né? Mais para filmar pedal, fazer vídeo, né? Sem depender do smartphone e essas coisas, né? E além disso, um cartão de memória, 8GB básico, o HS1, né? Que é uma interface rápida, né? Com bastante, com boa velocidade em operações de entrada e saída. Então vamos fazer o unboxing desse bicho aqui. Como vocês verem, ela vem com um case, né? A prova d'água, vem com os acessórios. Vamos ver, né? O que tem dentro da caixa. Vamos arrancar, ó, o lacre. Beleza, saiu aqui. Ó, em uma proteção, vamos puxar a embalagem aqui. Ó, ó, vamos ver aqui o kit básico dela. O que que ela vem, né? Opa, vem soltinha aqui. Dentro da proteção, vem o famoso pau de selfie. Olha, meu, inclusive um modelo igualzinho, né? O que eu tô usando para segurar o celular, para filmar esse unboxing. O famoso pau de selfie, monopode. modelo genérico, né? Sem Bluetooth, sem nada. A câmera, a câmera vinha em si, ela vem protegida, né? No case. A prova d'água, né? A prova d'água, né? Diz que suporta até 30 metros de profundidade. Visor LCD. Tem uns botões, o portinho USB, para cartão de memória. Tem alguns botões. Beleza, a camerazinha. Vamos ver o que mais acessórios que vem. Vem mais alguns outros acessórios, suportes. Vamos ver um outro case. Não um case, né? Um bumper, né? Se você colocar ele, se você coloca ele assim, né? Sem o case, lógico, né? Se você prender só a câmera no monopode ou algum outro suporte. E vê aqui, né? Ele não tem o... O furo, né? O parafuso, né? Se você colocar no monopode. Ou no tripé, né? Vem com um bumperzinho. Uma cinta. Uma cinta, né? Um velcro. Esse sim, né? Você parafusar no monopode. É, esse aqui é o suporte, né? Para parafusar. Esse aqui também é um suporte. Esse aqui, por exemplo, prende no guidão da bike. Solta as peças e ele prende no guidão da bicicleta. Só vê, eu estou achando esse parafuso aqui curto demais. Principalmente para prender ele no guidão da Speed, né? Que é grosso. Agora, depois vamos testar ele na bike. Mais um suportezinho. É... Depois tem que ler o manualzinho direito, né? Olha, vem outra peça de suporte. Uma outra base. Você prender um tripé. Outra basezinha. Você monta o suporte nele. Tem alguns adesivos para você colar. Mas eu não vou decorar a câmera com nada. Cabo USB. Cabo micro USB para carregar a bateria. Vou transferir dados. E manual do usuário. Manual do próprio otário. Como dizem, né? É um manualzinho. Beleza. Então está concluído o unboxing da Atrio Full Sport Cam HD. Também da mesma marca, né? Só para aproveitar o gancho. Eu comprei aqui também um monitor cardíaco. Com a cinta. E até que funciona bem o monitor. Eu deixo, quando eu faço treino no rolo, eu deixo o relógio no guidão. Com a cinta no peito. Eu vou monitorando os batimentos cardíacos. E ajudou de veras, hein? Principalmente em questão de emagrecimento. Para você acompanhar o seu batimento cardíaco. Para entrar na zona de queima de gordura. Ajudou bastante. Deu para perder pelo menos uns três quilos. Só com exercício. Uns 30 minutinhos por dia. Deu para aguentar bem um brevet de mogi. Se bem que eu não brevetei, né? Mas... Deu para chegar longe e não cansar muito. Então é isso aí. Depois vamos fazer um teste com a câmera. E... Vamos ver no que dá, né? Falou! Falou!